Calô, calô! Calô, calô! A vitória atleticana por 3 a 0 no Ipatingão pela segunda rodada do Mineiro e a liderança da competição deixam as Vingadoras motivadas, mas ainda assim com os pés no chão, sem perder o foco nos objetivos. O confronto da próxima rodada é o mesmo com o Ipatinga. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às três da tarde, na Vila Olímpica. Apesar de entrarem em campo contra o mesmo adversário, as atletas sabem que o jogo não está ganho e que a concentração é essencial na busca por mais uma vitória. É um segundo jogo contra o Ipatinga, mas não quer dizer que a gente já ganhou. Os três pontos lá foram consequências do trabalho que a gente teve semana passada e essa semana a gente vem trabalhando forte para que conquiste novamente os três pontos. E a gente vem treinando, buscando consertar os êxitos que a gente teve no jogo passado contra elas para que a gente consiga sair com a vitória novamente. Na minha opinião, o principal é a gente manter a concentração que a gente teve no último jogo. Apesar de não ter sido o nosso melhor jogo, a gente foi brigando até o final para conseguir o resultado. Então eu acho que essa concentração é importante e uma coisa que eu falo muito para as meninas, eu acho que o foco principal é o objetivo, o objetivo de chegar à final do Campeonato Mineiro, ser campeão. Então é o que eu falo, não é apenas só uma vitória, mas sim o decorrer da competição a gente ter uma boa campanha. Então eu acredito que se a gente estiver bastante concentrada, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil. Então a gente precisa de muita concentração e lutar até o final. A gente precisa de muita concentração e lutar até o final.